Vamos lá. Mataz Delirti estava planejado para fazer uma conferência de imprensa, uma coletiva, em Doha, nessa terça-feira, hoje no caso, para falar sobre o tempo de treino no Bayern, seus primeiros seis meses em Munique e as expectativas para a segunda metade da temporada. Então, vamos à entrevista do senhor Mataz Delirti, falando sobre seu primeiro Winter Camp. Com o Bayern, né? É muito bom, estamos trabalhando muito e muito duro. Não é fácil, mas é ótimo estar aqui com os meninos. Delirti sobre a Copa do Mundo, claro que foi um pouco difícil para mim não ter jogado tanto, comecei o primeiro jogo, mas o técnico não me colocou para jogar. Mas, mesmo que você não esteja em campo, você tem que fazer seu trabalho e ajudar seus companheiros de equipe, foi o que eu fiz. Agora, eu tive férias de três semanas e estou feliz com meus primeiros seis meses no Bayern, mas acho que ainda posso melhorar e elevar meu nível e espero jogar uma segunda metade da temporada com sucesso. Delirti também falou sobre o Dalai Blind. Minha relação com o Dalai é muito boa, ele é um grande jogador, inteligente, muito bom com a bola. Acho que ele também poderá nos ajudar em jogos importantes. Delirti também falou sobre suas lesões, né? Sobre as lesões do time, na verdade, né? As lesões de Manuel Noé e Lucas Hernandes são difíceis para nós como equipe. Ambos têm uma qualidade muito alta, mas temos muitos jogadores de qualidade. Também temos uma boa contratação em Dalai, né? Trabalhamos todos os dias para melhorar. Nossos objetivos são os mesmos. A gente sabe disso, né? A gente sabe que os desfalcos são importantes, mas também que o time tem um banco bom. Pela primeira vez aí, em um bom tempo, né? Acho que foi o melhor elenco que o Bayern tem desde que eu começo a assistir o Bayern, cara. Desde que eu comecei a assistir o Bayern, acho que esse ano é o melhor elenco que o Bayern tem, mais completo, né? Acho que só para ficar mais completo ainda, precisava de um goleiro reserva. E esse goleiro reserva deve vir nessa janela de inverno, que vai acabar assumindo o papel titular, já que o Manuel Noé não está à disposição. Delirti, sobre sua forma física? Sinto-me muito bem, né? O estágio, o período de treinamentos é ótimo para a minha forma física. Sinto-me muito bem no gramado e espero poder levar isso para os jogos. Delirti falou sobre o Thomas Müller também. Ele é um jogador muito importante para nós com a sua experiência, né? Com a sua experiência. Isso continuará sendo assim. Ele é uma ótima pessoa, está sempre de bom humor e é sempre bom estar com ele. Ele também ajuda os jovens jogadores. Perfeito. O Thomas Müller é muito importante para esse grupo, cara. Delirti sobre a Bundesliga? Na Bundesliga, todas as equipes jogam com muita intensidade. O nível é semelhante em comparação com a Série A, embora o estilo seja um pouco diferente. Estou feliz por estar aqui. Delirti também falou. Sobre jogar ao lado de Upamecano. Estamos jogando muito bem juntos. Ele é um zagueiro muito bom e jogou uma Copa do Mundo muito boa. Ele é muito rápido, muito forte nos duelos, né? Nas disputas de bola. Nossas qualidades se complementam bem. Delirti também falou. Sobre o que ainda pode melhorar? Posso fazer um pouco mais com a bola. Nos primeiros seis meses, concentrei-me principalmente na defesa. Fisicamente, fiquei mais forte. Mas o estágio é muito importante para mim. E acho que ainda posso jogar ainda melhor. Ele realmente teve um desenvolvimento muito bom no Bayern, cara. Ó, Delirti sobre o Nagelsmann. Ele é um treinador que fala muito com os jogadores. Seus exercícios de treinamento são semelhantes aos de Eric Ten Hag, meu ex-treinador no Ajax. Sinto que estou ficando um pouco melhor com ele a cada dia. É interessante, né? Que a filosofia do Bayern e do Ajax são bem parecidas. O Eric Ten Hag foi treinador do Bayern, né? Auxiliar do Bayern, treinador da base e tudo. Do Bayern 2. E assim, ele deve ter levado isso para o Ajax. Muitas coisas do que ele aprendeu no Bayern ele deve ter levado para o Ajax. E agora ele no Bayern novamente deve estar se sentindo mais confortável. E o jeito holandês é muito similar ao do alemão de jogar, né? Muito mais parecido com o alemão do que com o italiano, por exemplo. O De Ligt falou sobre ser uma ameaça nas bolas paradas, né? Não marcamos tantos gols nas bolas paradas. É algo que também posso melhorar. Quero trabalhar nisso e espero marcar mais gols. Ele é bom na presença diária, tá? Ele é bom na presença diária no jogo aéreo. Ofensivo é muito importante ter um cara como o De Ligt. De Ligt sobre o reinício da Bundesliga contra o Leipzig. O Leipzig é uma equipe muito boa. Eles estão apenas quatro pontos atrás de nós. Temos que jogar bem todos os jogos com boa intensidade. O primeiro jogo é, claro, um grande jogo. Queremos vencer para começar bem. Beleza. O bom entrevista aqui do De Ligt. Gostei. Achei interessante as coisas que ele falou. Acho que ele usou bem a entrevista também para falar. Acho que falou bem de todo mundo. Falou o que tinha que fazer. Não é um acomodado. Fala sempre que tem que melhorar, que tem que... Que não está satisfeito com as coisas e precisa melhorar. E eu gosto disso aí, cara. Eu gosto disso aí.